Que me perguntaram muito o que que tá rolando entre o Yandino e eu. A verdade é que... Prefiro manter esse assunto reservado. Já sabem que eu não gosto de rotular minhas relações. Se bem que é verdade que o Yandino é o cara que qualquer garota queria ter como namorado. Não é mesmo? Não. Chega, já tô falando demais. Melhor assistirmos o vídeo, minhas carminuras. Eu mando muitos beijinhos. Amo vocês. O que é que foi? Nada, não importa. Certeza? Uhum. Bom, depois não vem dizer que eu não ligo pra você e não pergunto como você tá, hein? Tá bom, eu vou te contar. É sobre a Carmin. Problemas com a namorada? Não, ex-namorada. Ah, você brigou e quer voltar com ela? Não, quero nada. Ah, não? Ah, então eu tô perdido. O que rolou? É que eu achei que tivesse descoberto o responsável pela faixa, mas não. Alex, para com isso. Até quando vai continuar com isso? Por que não fala a verdade? Já falei que não fui eu. Quer saber? Não sei se lembra, mas eu sou seu irmão e uma vez na vida você podia ficar do meu lado, né? O Lucas acreditaria. Ok. Vamos fazer de conta que eu acredito. Quem foi? Não sei. Não sei. Eu tô totalmente perdido, mas... Mas ao contrário de outras pessoas, eu não gosto de jogar a culpa nos outros sem ter provas. É sério que não foi você? Outra vez isso? Bom, a gente sabe muito bem o que você pensa dos Uckiza. É, eu odeio eles. Mas eu não fiz aquela faixa. E já sei que você acha que eu não tô nem aí e que eu tô contra essa família só pra entrar no jogo do papai e da mamãe. Mas eu também perdi um irmão por causa desse acidente. Eu já sei. E também sei o que o Lucas significava pra você. Não paro de pensar nele nem por um segundo. Eu tenho muita saudade. Eu também. Nada disso teria acontecido se eu tivesse feito as coisas direito. Do que tá falando? Que não devíamos ter saído aquela noite com o carro do papai. Eu não quero tocar nesse assunto. Nada vai mudar o que rolou. Vamos tocar no festival Toons and Beats. O festival Toons and Beats. Ué, agora há pouco. Você disse que tinham colocado a gente no horário das vovós? Eu sou músico. Ter mudança de humor é completamente natural. Olha, Lucas. Essa câmera que você tem aí sobreviveu a muitas viagens, viu? Toma cuidado. Tá, já sei. Acho que a Helena gostou mais dessa câmera do que de você. Vamos ter que parar um pouco. Outra vez? Assim não vamos chegar nunca. Tem pouco tempo. Vamos chegar em cima. Deixa que eu dirijo. Vai, eu tô mais descansado do que você. Vai. Amigas, eu vou pegar um monte de ideias dessa exposição para o nosso próximo vídeo. Vai ser demais. Eu não acho que você vai prestar muita atenção na exposição. Vai ter olhos só para o Manuel. Vai, uau.